Não consigo digitar Deixa eu tirar a tela pra vocês verem Pega esse RG aqui então Pega esse RG aqui então, chat Pega esse RG aqui então, seus arrombados Então pega Então pega o RG1 do pai Pega o RG1 do pai Me respeita, brother Me respeita Cara, como eu não sou bobo nem nada E nesse momento nem polícia acordada tem Hum, não dá nem pra vender droga Não, 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 não Vocês não vão entrar aqui dentro pra brigar comigo, vão? Você não tem mais drogas? Tenho sim Nossa, e agora pra sair daqui, chat? Tô de volta Tô de volta O Gui até é meu nessa porra, seus arrombados O American é um bosta O James é corno Todos vocês vão cair Porque um dia eu vou dominar esse gueto aqui Ai, ninguém ouviu, ninguém ouviu, né? Ai, nóis, é nóis Seus bandes arrombados Nossa, eles tão puto comigo, chat Eu vou, hein? Puta que pariu Treta generalizada, chat Será que eles vão me seguir aqui? Tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave Hello, moto, my baby girl Hello, moto Deixa eu te falar Eu tô num lugar Fala com nós Aconteceu umas coisas ontem Eu tô num lugar estranho Tem como me buscar? Claro que tem Acabei de acordar Vou pegar minha moto aqui Manda logo que eu tô indo É numa casa Aqui no... Eu tava entregando caixinha E... Ah, fiquei sabendo Que tava tendo um terremoto Inconsequente E aí na hora... Mano, eu cheguei na frente da porta Pra entregar a caixa O... Aconteceu um terremoto Coisa de louco Manda logo que eu tô indo aí Só vou colocar a praquinha na moto aqui Pra ficar na função Beleza, eu vou te esperar aqui Vou te mandar logo Beijo É nóis, um beijo, tchau Tchau Valeu, Dodô Obrigado pelos seis meses, irmão Tamo junto, meu truta Baby girl foi de fuder Ah, velho Foi o que veio na minha cabeça na hora, velho Zero esses ologios peculiares Teve atualização no Discord do server Atualização no Discord do server? Como assim? No Discord do server? Você fala no Discord do Kaká Tem o TT? Não tá, né? Aí eu tô no Discord falando nisso Deixa eu sair do Discord Atualizações Ah, vamos ver atualizações aqui, chat Hoje, às 6h15 Sangramento Para evitar a tela escura O tempo todo Com sangramento no modo gráfico NVE, recheide Agora o efeito avermelhado Pisca na sua tela Quanto mais grave o seu sangramento Maior a frequência Que esse efeito será exibido Dependendo do local da dor Ou de muitas dores Um flash é exibido na sua tela Mudança no sistema de dano de veículo Veículo quando batem muito forte Desligam Você precisa ligá-lo novamente A ignição de veículos agora pode falhar De acordo com o quanto danificado você está Os veículos não desligam mais Quando o motor está muito danificado Você pode abusar de carro até onde quiser Mas uma hora ele pegará fogo Cuidado em andar com carros Que estão saindo fumaça do motor Resolvido o bug Que médico não conseguia deletar macas do hospital É isso É, na prática já não funciona Minha moto está 100% arrumada Não pegou de primeira Você não confia no P1 do seu amigo não? Confio? Mas já viu como é que está a nova BF? Tem uma Calma, tem uma BF nova da nova? Não, não, não É a Essa aí que você está pensando mesmo É que tem duas rodas Essa nova Molecada Dá uma olhada lá na prefeitura Depois que mudou umas coisas Ah, então Da hora isso aí Da hora isso aí Da hora, seu cu Minha moto não está nem fumbicada Fui da partida Não quis pegar de primeira Qual que é a fita? Não, não Mas isso aí já tinha acontecido É verdade Ô, seu, o que está fazendo? Tem um motor de arranque Eu vou vender droga Daqui a pouco estou indo para a lan house Não Vamos vender Deixa eu ir com você Pode vir, pode vir Pega o Nugueto aqui Já desce 10 LSD para nós Opa, bom dia, gurizada Bom dia Eu só vou dar uma carona para a Ana aqui Que o cachorro mordeu ela ontem na região Não, fica tranquilo É sua esposa, né? Quem sou eu? Você, na real, quer o Will Trindade, né? Relaxa, tudo planejado Gente, aproveitando a situação aqui rapidinho Vocês não querem comprar uma droga, não? Só para o que eu tenho do bolso aqui? Valeu, irmão Obrigado Ô, Ana Coincidência, Ana Ah, é, né? Aproveitei a situação ali Para entregar um negocinho para o rapaz Não, não, não Eu não estou vendendo Era a última que eu tinha Só quis, sabe? Jogar fora Só para se livrar Vai que, né? Isso, isso Vai que cola E colou Mano, agora na supervisão Está outro bagulho para mim, viu? Como assim? Ficou pesado para você ser o trampo? Nossa, eu não tenho noção Por quê? Qual que é a fita? Conta a sua foca Porque, tipo assim, mano Quando você é médico Você tem uma visão Quando você é supervisor E eles te falam o que você tem que fazer Você tem outra completamente diferente, tá ligado? Acima de você só tem o Chespirito? O Chesp, o Vini e a Maia e o Matheus Entendi Eles estão todos quase no mesmo cargo Nossa, eu dei uma volta para voltar para a estaca a nós A gente vai passar na frente da construção de novo Porque a gente é maluco Puta que pariu Não, não vai não Qual que é a fita? Mas enfim Aí, tipo, tem muita coisa para resolver no e-mail, tá ligado? Muita coisa para fazer E aí, tipo, tá complicado Aí o bolsinho está cheio também, né? Está ganhando mais Está porra nenhuma? Não está ganhando mais? Qual é o salário? 325 Nossa Nossa, Ana Eu ganho 150 sendo bandido Oi, então Oi, eu tenho que... Peraí, ó Você me ajuda a levar as coisas ali para a garagem? Onde você está? Ajuda, ajuda Eu só não posso fazer muita coisa agora, Ana Porque daqui a pouco eu vou sair Não, não, eu só preciso levar os carros Tá bom Você vai dormir? Isso Vou, vou dormir daqui a pouco Ué? Por quê? Porque eu vou com o Bindelan House Vou ficar lá no AP jogando Ah, tá Mas você vai voltar? Volto Volto mais tarde Tranquilo Ai Que susto Não, me mata, por favor Eu perdi meu óculos Eu percebi, mas ficou legal sem óculos Mas você enxerga? Muito pouco É, pô, é foda Então tem pouco Se eu bater a culpa é disso, viu? Não, não, então põe óculos Então põe óculos Vou dar lá no rabo da pena Vou dar lá no rabo da pena Eu vou no... Porra, ainda bem que a gente acha que é foda na medicina, viu, mãe? Cheguei ali, ela falou assim Vô, filho, toma um chazinho de boto Tomei um chazinho de boto como? Tô novo Tá novo Coisa boa Ela vem abrindo as curvas tudo Relaxa Eu tô ajudando a Ana a trocar os carros de garagem aqui Coisa ligeira Ai, caiu aí, é foda Tem mais quantos? Quando eu te vejo de longe assim Nossa, eu tenho que te contar uma coisa Conta Só arrumo o negócio Ontem, mês passado, eu acordei, né? Aí tá, né? Aí tava, gerei o cara da Bênis no nosso apartamento No nosso? Dentro? Você viu eles? Eu vi o gerente com o Eca deitado na cama Eu pensei que era você Tá maluco? Roubaram nós, Ana E aí eu falei, nossa, olha que a gente acordou Aí eu virei assim, ele com o cara toda tatuada Eu falei, ué Paulinho, dá uma olhada Na moral? E aí o cara da Bênis tava saindo do nosso armário Você tá apalizado das novidades? Eu juro, eu não sei droga Será que ele não mexer nas coisas nossas, não? Cortando Eu não sei, mas ele está do ar E estranho, mas enfim, né? Ah, tá, ah, tá, entendi Entendeu? Caralho, eu fiquei melhor do que fiz Eu imagino que seja Não que eu tenha visto como é Ah, chato Quando você spawna no AP O AP, ele fica random Entendi Entendi o que ela quis dizer agora Entendi De tirar foto Entendi Quando você spawna no AP Ele fica random Não dá B, ó, não Não dá B, ó, não Entendi o que ela falou Quando você acorda Depois de perder os filhos pro Vaga Ele perde a mulher Aí é foda, né? Aí é foda Perder a mulher e os filhos Perder tudo é foda Não entendi O que é random Tipo assim, gente Quando eu vou dormir Ah, nem vou acender os carros Quando eu vou dormir E eu acordo no AP O AP, ele fica no meio de todo mundo Mas é isso Tô aqui na garagem Não, não acende não Não acende não Vambora Ah, triste Aí fodeu Calma Pera lá, espera se apagar Deixa eu apagar aqui Tem mais quantos carros? Não, eu vou deixar pra trazer Só falta o meu Raiden e o outro Mas eu trago depois Demorou, demorou E o Muricy conversou comigo, viu? Conversou? E aí? É, o Coisa de novo É, ele falou que foi o mal entendido Que vocês precisavam conversar Melhor Ah, agora eu tô mais tranquilo também Pra se parar Não tô mais de cabeça aqui Foi o que eu falei pra ele, entendeu? Que era só esperar o tempo um pouquinho Entendeu? É, acho que agora dá pra trocar uma ideia Mais na moral, certinho Porque aquele dia Ninguém falou nada com nada, né? Tava todo mundo meio afobado Meio nos ânimos Me leva no seguro Que meu Raiden tava Então Mas tipo Foi isso Daí eu conversei com ele Eu disse pra ele te dar um tempo Pra você ficar mais calmo Que ia tudo se resolver É isso Quer dizer Resolver Eu não sei, né? Ai Depende do que é resolver Você tá mais ou menos Tô deixando a Ana no seguro E tô indo pro gueto Quer me pegar Onde que é mais perto? Mas valeu Porque senão eu não ia ter como levar os carros No gueto mesmo Já desce 10 Ls dele ligeiro Que o tempo tá curto Eu tô de bike Eu tô de bike Will, você tá onde? Passando em frente de reciclagem Te pego aí Fica aí onde você tá Não, maravilha Pode vir Chega aí Aí desce pra baixo Tá vendo aqui pedalando? Claro que tô, caralho Vai se foder Segura Que isso Cara, é o Tony Hawk Vai tomar no cu Mas peraí Tony Hawk não é do skate? É Caramba Se é o tu Se é o Eu sou da bicicleta Isso Se é o Tony Hawk é da bicicleta Caramba Um Um o que? Dois Dois Que mesmo? Que mesmo? Não, não Tinha polícia ali atrás Não, mas esse aqui tá Paga rápido Aqui ó Meu brother Broguinha ligeira Deixa eu até colocar Aí, valeu, obrigado Oitocentão Vambora, cara Sai devagar Sai devagar Não cai Não tá segurando direito? Eu falo pra você que O aeroporto é o crime Vamos pra lá Lá é o crime Lá é o crime Ó, eu vou abastecer a moto Só pra não andar com o tanque cheio Que eu tô com um quadro de tanque a menos Ai Peraí É isso Vambora, chat Vambora, vambora, vambora 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 A Cal perguntou Tá aí Há 40 minutos atrás Te mandatou Fala Fala Comigo Dig, Jão e Alceu Os únicos que traficam a moda antiga Eu não vou parar de traficar Eu vou try hard Cada vez mais no meu P1 Melhorar minha fuga Para não rodar, tá ligado? Chubeiros vagos Eu não vou parar de try hard De dar fuga nem fudendo Antes eu acho que eu não try hard Agora hoje em dia eu acho que eu try hard Mais É isso Já vou Voltou um pouco o preço da multa Não, os caras iam ceder Eles iam ceder Não fazia sentido Mas eu não quero rodar para pagar para ver não Limitou? Limitei para você Eu faço o que você quiser Ai Nossa, rola para você que armava hoje em O clã da vitória em Armava, armava para caralho Olha, já desce aí que eu vou ali para frente Vem Deixa que eu aborde eles aqui Dá licença cidadão Vem dando um negocinho aqui na função Coisa boa Comércio local Pega na direitinha ali Chate Isso aqui é o QA para vender droga Moça, dá licença Estou com uma mercadoria interessante para a senhora Se não for para a senhora, para o filho da senhora Para a família Tem interesse? Não, droga? Não? Moça, dá licença Se você tem interesse em LSD Não, né? Cidadão, tudo bem? Estou vendendo um negocinho aqui Para você que tem cara que curte uma balada Curte uma brisa diferente aí Não? Senhora, tudo bem? Desculpa abordar a senhora desse jeito assim Estou vendendo um produtinho aqui natural Minha senhora, desculpa espantar sua amiga Estou vendendo um negocinho aqui Que ninguém está querendo comprar Eu vou bater Senhor, dá licença Eu vou oferecer para o senhor primeiro Como é que o senhor está? Tudo bem? Quer comprar um negocinho bacana? Vou encarecer o comércio local? Não quer, né? E você, senhora? Por favor, senhora Compre de mim, senhora Pelo amor de Deus, senhora Por favor, senhora Ai, bita É, sou você Tomar no seu cu Senhor, não preciso apertar o passo não Estou na função Troca ideia Estou aqui no redondo aqui Vai lá, good luck Onde você está, Will? Aqui na outra rampa, tá ligado? Estou Brother, dá licença Desculpa abordar o senhor assim Está querendo apoiar o comércio local Comprando LSD? Vamos cá, né? E você Legalzinho? Coisa boa? Vivendo a vida daquele jeitão, senhora? Moça, LSD é o que eu estou vendendo O senhor quer comprar Dá o dinheiro que eu vou embora Estou com pressa Não quer também, né? E a senhora? LSD é o produto que eu estou vendendo Tudo bem? Obrigado Dá licença Senhor, desculpa interromper o senhor Calmou, 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 calmou Calmou, calmou Sem briga Sem briga Oi, Isa Oi, vó Oi, Alceu E aí, Pedro Mollis Calmou, 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 calmou Estou na moral, estou na moral Calmou Seu polícia, estou aqui na moral Estou trocando ideia com o senhor Estou respeitando o senhor Peço perdão, tá? Polícia, Alceu Fica aí, Will Fica aí que eu me viro A moda é antiga, hein? Que se foda O foda é que a BF vai freando do meu lado, Will A BF cola em mim e vai freando O outro caiu, o outro caiu Ah, não caiu não Vambora, chat Duas BF, Will Vai que eu toque de boa Ô, gente Urgente Aparentemente o Paulinho botou munição na pistola Mas acho que ele deixou cair no chão Não sei o que aconteceu A pistola estava sem munição nenhuma Alguém conseguiu correr aqui com umas três, quatro caixas? Acho que nós não temos munição, Pedro Pior que eu estou de bike, mano Nossa Você tem que lojinha? Mano, é a da praia aqui Comigo já aconteceu isso aí umas várias vezes, velho Mano, acho que tá de bom, sei lá Eu acho que ela tá de bike, senão eu ia, velho Alguém consegue? Alguém consegue? Lice, vó? Alguém? Eu tô a pé, mano Tô a pé no aeroporto Eu tô de cá Não tenho nada MK O que você quer? O James não é só Respondeu, mano Só tenta ligar pra ele Que eu tô aqui no chave de bike, velho O Dila tava de carro, mano O Dila tava de carro Mas tem que arranjar munição ainda, mano Tem que ter alguém pegar no guia Alguém pega uma pistola carregada e leva pro cara, velho Depois pega Alguém tem uma pistola carregada? Não, eu acho que não tem Essa que é a fita, Will Não, pega pessoal 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 Não tem arma pessoal, não, mano Alguém tem? Mano, nós já puxamos a lojinha, gente Esse aqui é o BO Mano, no pior dos casos, cancela, mano Não tem prazer Chate, vamos tentar aquela fuga lá? Gente, alguém consegue pegar uma arma pessoal e trazer aqui na praia? Não, eu tô com 3 mil Não vou tentar, não Não vou tentar, não Só pra eu saber se eu cansei Pedro, eu não consigo te ajudar Eu não tenho, men Desculpa Eu também não tenho arma pessoal, não Eu tô a pé, Pedro Eu tô a pé Mano, eu tenho Mas ela tem 3 tiros só, velho Ô, o Jamie saquei comigo no Eclipse Ele tá com a dele carregada Se quiser ajuda Por favor, pede pra ele Pede pra ele, por favor Tá, vou saber aqui com ele Já é balada O cara puxou já Mandei a lojinha pra ele Mandei a lojinha pra ele Tem que ser muito rápido, Dylan Muito rápido Mas o negócio da munição Caindo já aconteceu comigo também, velho Chate, vamos começar Vamos começar Vamos começar Vamos começar Só que Acho que ele Foi botar o pen Escorregou Ele não viu, sabe? Tá, você tá Tá Qual que é? É de bebidas? É, eu mandei a lojinha pro Jimmy Mas eu vou mandar pra você também Não, manda pra mim Ele tá me ligando Ele é trocando de roupa Não dá pra ele agora, não Coxa, 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 coxa Obrigado Escola de obrigada Na loja de Ofer do Chaves, aqui Tô chegando É um gerente no gueto, né? Tem eu Não, no gueto não Eu posso chegar aí se precisar Dei a volta, dei a volta Ele não me pega Dei a volta, ele não me pega Chate, ele tá nas minhas costas O Paulinho lá na lojinha de comida da praia Tá desgraça Tô pronto aqui, bora aí Monta aí, monta aí Tá, tá, tô indo Me respeita, meu brother Cês ficam malucos com o Alceu no P.U. Seus brocha Claro que dei Tô te esperando aqui Tô indo Tá nesse rádio, Pedro Bando de corno Vambora Ele acabou de falar aqui Eu tô fora Eu tô fora da loja Eu tô fora da loja Relaxa Enrola, enrola Mano, vai ter que ir na loja fora Fuguinho, hein, chat Fuguinho, hein Tem polícia no aeroporto, Will Eu tô na estrada aqui Perto do Chaves, Caia Isso Ô, foi boa fuga, hein, chat Foi boa fuga essa, hein Ô, de Akuma, mano Imagina Eu vou pedir pro Pedrinho E prestar Akuma dele pra mim, chat Porque senão eu vou cogitar, viu, mano Já chegou, já tô negociando aqui Fechou, vai até a coisa O que aconteceu? O Will, cê tá por onde, Will? Tô na parte de cima Ô, Paulinho, cê tem alguma carro pra nós? Mano, enrola bem ele, Paulinho Troca ideia Puxa a conversa Ô, Pedro, o que aconteceu que cê perdeu a... Mano, o Paulinho foi botar a munição na pistola Mas eu acho que escorregou o pente que é no chão Ele não viu A pistola tá descarregada, tá ligado? Não, acontece Tudo bem, senhora Como é que dá? Apoia no comércio local Comigo também já duas vezes Chate, esses BF vão vir no sangue atrás de mim Eu vou sair daqui A do Paulinho não tá assim também não? Eu vou sair daqui fácil, fácil Não acredito Mano, eu tô vendo o policial aqui fora na estrada, viu, Paulinho? Só pra você saber Quanto tá? Tô vendo, tamo aí, tamo escuro na loja Olha o tombo do cara, mano Eu não prestei atenção, chat Eu não prestei atenção Meu caralho, esse bagulho de ingressão falhou A moto só caiu no chão Ah, fumbicou a moto, velho Calma Nem tava rápido Tô armado Paulinho, pra beber o rádio de novo? Colete, colete Consegui que beber o rádio? Tô subindo Colete Colete, já tá? Obrigado, obrigado, Jim Colete 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 ele já tem, ele já comprou Mas ele tá sem, ué Ô, Will, me escondi aqui no aeroporto Eu tô aqui também Tomei um capote aqui de mosca Ah, mano Meu virgo ficou no gueto ontem Salve, Braba Ontem nem colei, mano É porque eu fui pegar no seguro E meu virgo não tá aqui Tá botando na praia De cima, né Onde tem aquela travessa Eu vou prender o notebook Meu Deus Desgraçado Eu vou te matar, velho Eu tô indo aí Pera aí Wilson, tá por onde, Ben? Tá tudo bem Na parte de cima Eu também Eu vou pro carro que tem porta-mala Pera aí que eu tô indo Aqui, aqui, aqui Volta Aqui, aqui Aonde? Aqui, ó Nem f*** Tem vantagem aí, não 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 tem nada Tomei um capote de malandro aí Que foi de trouxa Tava meio cramufrado ali Caralho O negócio é esse Vender a droga a pé aqui no aeroporto Will Na eslaga a moto Se esconde nas moita Eu faço isso todo dia? Vamos negar a moto aqui então Guarda a moto aqui, ó No aeroporto Ali no galpão do aeroporto Tá, vou lá, vou lá Ah, eu tô a 800 metros Polícia, não é não? Não, não, não Ah, vai reto, vai reto Ó, polícia Tá vindo, tá vindo Gente, a loja acabou Alguém consegue ajudar aqui? O que que deu? Como assim? Mano, os caras ruxaram o Paulinho Mano, eu tava lá em cima, James Onde você tava, tá ligado? Aí eu tava me aproximando devagarinho Pra os caras não me verem fora E ruxarem o Paulinho Nisso, acho que os caras Não sei se os caras viram Mas ruxaram o Paulinho O Paulinho deitou um E f***u o outro Aí eu só cheguei Me matei um Caralho, velho Nós já não pegamos o dinheiro Aqui mesmo, se f*** doeu Aqui é arriscado, né? Aqui, ó Não, às vezes tá no tempo ainda Ele só caiu, Dom É, às vezes tá no tempo Só não tira ele de dentro da loja Tá, roubo ainda não foi completo Fechou, fechou, fechou Você acha ele zoado fazer daqui? Deixar aqui? Não Então bora Deixa a chave nela Qualquer coisa, ó Tô correndo a pé Eu pego, vem, corre aqui Pego ela e vou salvar Fechou, fechou, fechou Will, mas só na lá em cima Que dá pra escolher as moitas assim, né? Dá licença, senhora Tudo bem Vem cá Comprou um LSD Apoio ao comércio local Obrigado Doutora, dá licença Tudo bem? A senhora quer apoiar o comércio local Comprou no LSD Dá licença Chate Olha o lugar que dá pra dar fuga A pé da polícia aqui, ó Puta, que complicado, na real Se a polícia vem Você tem que fazer o desenho perfeito Dela vindo Aí você tem que fazer assim Perfeito, ó Enquanto ela passa Boa, cara Chama a ambulância E vai pro hospital, não? Dá licença, senhora Desculpa atrapalhar o café da senhora Obrigado Gente, os policiais gringos São corruptos Na hora de comprar droga? Não Não, mas o daqui Tá com a arma na mão? Então É, não sei Não, mas isso aqui Tá escrito polícia, polícia, polícia É porque é os guardinhas que compram, saca? Nossa, chate Olha isso Nossa, é impossível a polícia pegar, mano Só que Deve ter um limite, né? Se eu for um pouco mais pro canto ali Eu caio Pô, vender droga a pé no aeroporto É o que há, hein? Amém, filho Amém, filho Eu que fiz Se eu ficasse até meia-noite Fazendo dinheiro Fazia cem mil no dia Eu que fiz Será que ele tá aí? Eu vou ligar pra ele Will, tô aqui no minhocão, hein? Cadê você, Pedro Mori? Senhor, desculpa atrapalhar o cigarro do senhor Quer comprar uma LSD aqui, não? É nóis Daquele jeitão Dá o dinheiro que eu vou embora Coisa ligeira Desculpa atrapalhar o senhor, então Eu tô aqui na porta Se quiser eu pego alguma coisa E você, senhora Dá licença Desculpa atrapalhar a conversa de vocês Quer comprar uma LSD aqui do Alceu? Opa, moça Sua amiga se assustou Quer comprar Apoiar o comércio local? Droga A LSD? Não, né? Tá vindo Will Dá licença, senhora Desculpa atrapalhar aí o Rolê da senhora Dá licença, senhora Senhor, tudo bem? Comprar uma LSD aqui Apoiar o comércio local Obrigado Caio, jornal Você já fez todo o seu jornal já? Senhora, dá licença Como é que a senhora tá? Tudo bem? Obrigado Dá licença Polícia, Will Não entrei dentro? Não vou ficar aqui nem fudendo Mas é fácil eu vim aqui E ficar aqui na moralzinha Aqui, ó Pei Ô, falta três LSD pra mim, Will Pra mim falta um Nice Só segura essa viatura e ir embora só Fumar um cigarro aqui Valeu, Fuel Obrigado pelos seis meses Ó, Fuel Obrigado, irmão Tamo junto John Esquilar Obrigado pelos seis meses também Sejam bem-vindos, molecada Obrigado pela força Tamo junto Tô aqui deitado Você viu a viatura passando? Eu tô aqui no meu cão Na escada aqui Tô fumando um cigarro Passou sentido o aeroporto Firmão Ela pode ficar procurando Nóis Cacirene pagada? Ah, sei lá Acho que sim, né? A polícia Ela pode fazer o que ela quiser, né? É Vou vender meu último aqui rapidão Firmão Ó, chat Já ganhou um dinheirinho legal, hein? Já ganhou um dinheirinho legal Ó, mas traficar a moda antiga É gostoso demais, velho É mó legal o poder da fuga de moto, velho De verdade mesmo Mó legal da fuga de moto É, o chat tá belezinho hoje mesmo, hein, chat? O chat tá legalzinho Tá comportadinho Todo mundo vivendo a vida do jeito que tem que viver Tamo junto Ó, daqui a pouco vou jogar um golfit com meus amigos Tô avisando já, chat O bagulho é engraçado, velho Vai ser legal Vendi tudo já Nice Até assustou a moça aqui, né? Tudo bem, moça Minha amiga assustou a senhora Desculpa fazer um negócio desse, tá? Senhora, desculpa atrapalhar a conversa de vocês Não, dá licença Dá licença, gente Desculpa atrapalhar a conversa Já tentei vender pra vocês Vocês compraram, inclusive, né, gente? Desculpa pela grosseria Tudo bem, senhora? Como é que a senhora tá? Deseja comprar a LSD aqui pra fortalecer Obrigado! Eu acho que o auxílio de Akuma Ninguém pegaria Eu vou testar depois Vou dar rolê com a Akuma do Pedrinho Oi, gente Desculpa atrapalhar Apoiar o converso local Comprando a LSD Senhora, tudo bem? Eu sei que a senhora... Ô, Caio Aí agora que só falta um Pra mim terminar É o mais perto Senhora, tudo bem? Desculpa a grosseria da outra moça Estou vendendo a LSD aqui na praia Na praia não, no aeroporto Ninguém se importa Exatamente Esse é o problema Senhora, dá licença Estou vendendo ortopescentes aqui na praia A senhora tem o interesse Tá comprando? Dá obrigado, viu? Seu cu Senhor, desculpa me atrapalhar O dia do senhor no celular Estou vendendo a LSD Obrigado, doutor Tamo junto Senhor, estou vendendo uma droga aqui Só pra fechar o pacote Acabou No Will, Will Acabou minhas drogas Will? Oi Acabou minhas drogas Estou aqui já Cadê você? Já pegou a moto? Peguei Estou aqui no aeroporto Onde a gente chega na cidade Na alfândega aqui Depositar o dinheirinho agora Caralho, oito setecentos Olha, o LSD Tá valendo a pena, hein, Will? Os caras compram muito rápido Pendi uns três seguidos Uma hora ali Sim Se eu descobrir que algum gerente Não está fazendo o seu papel Direito O que tem que fazer Eu vou colocar pra membra Alice, é isso que você tem que fazer Só, eu só estou avisando mesmo Só, porque Tá fazendo o que que eu não entendi? Se algum gerente Que eu descobri Que não está fazendo o seu papel De gerente Como tem que fazer Igual todo mundo Vai descer pra membra Não merece ficar com a chave do baú É isso É só um aviso que eu vou dar Eu só vou dar um Alice, eu apoio você Na sua decisão E ainda falo mais Quer mandar pro Giz Então aí, manda Peraí, eu não estou... Bora, Pedro Bora, peraí Que o Paulinho está lá já Quem que está aqui? Coutinho? Little Couto? Quem que está aqui? Quem que está aqui? Também não sei, viu? Vou dar um tapa na cara dele Pra que ele acorde Ei, cara Ah, tá ligeiro pra cacete Vai se foder Só tem ninja aqui, porra Vai se foder Ah, porra Nós está indo O cara já está voltando Oi, Cris E aí? Como é que você está? Tudo bom? Ah, estou bem Vivendo a vida? Uhum Daquele jeito é um brasileiro? Aham Hoje, estava sem placa Tive que desmanchar A moto pra cacerem a placa Você quer uma placa ou o seu? Eu quero Os carros? Eu quero Eu te dou uma no vermelho Você tem? Oi, eu aceito Oi, Cris Já vou Vamos aí, Elson Vamos aí, vamos aí Ui, na real Eu acho que nem vou pra pista de novo, man Porque já vai dar o horário Quanto que é o dinheiro Que eu tenho que tirar do coisa? É... Cento mil e quinhentos Então fica com o troco Já que você está pobre Ô, eu queria emprestar a acuma do Pedrinho Pra traficar uma hora, velho Porque eu acho que se de baixo Os caras não pegam de acuma Ninguém vai fazer nada Eu pedi pra ti Pediu o quê? Não tenho uma moral não, mano Comigo não De me emprestar só uma graninha aí, tá ligado? Você quer quanto? Pô, pouca coisa, mano Só cinco mil só Cinco mil pra fazer o quê? Só pra comprar comida Pedregulho Oi O que a Alice falou no rádio aí? Não entendi direito, Pedro Mas ela tá puto com alguém Ela falou... Fala o que você falou Pra ver se você entendeu Tá Ela falou assim Tirou, Ana Tá legal? Ela falou assim Tá Gerente que não estiver fazendo papel O gerente vai descer pra membro Só que aí depois eu fui ouvir o bagulho Sem querer sair do rádio Mas eu achei que ela falou mais Não, não, não É isso mesmo que você ouviu É isso? Agora eu não sei porquê E nem pra quem Tá certo Ah, ah, não Tá sangrando, né? Ai Ah, não Pera aí, eu vou me trazer aqui Vai lá, vai lá, vai lá Caralho, valeu, Will Eu acho assim Já que fala Tem que dar nome aos burros, né? É mais fácil, né? Eu acho Mas eu sou um mero mortal, Will Fico na minha Deixa eu depositar a grana ali É, eu dei pro Américo Ué, por quê? Tá devendo pro Gueto? Não O pagou a meta de munição já? De novo? É Nós é mais sócio do Gueto Do que ganha dinheiro Sete mil e quinhentos Não, eu acho que eu paguei, bem É de quando esse carregamento? Ontem Então não paguei, não Eu tenho mais três mil pra dar pra ele Pera aí Will, o negócio é tacar o foda-se Pessas regras da polícia Traficar a moda antiga mesmo E se garantir no P1 Essa é a decisão que eu tomei É Hoje, velho Tá maluco Olha isso Vambora Quando rodar também Calma aí Aí, ó, Chad Tô indo pra 300k daqui a pouco, pô Se eu ganho uma lojinha hoje Trafico mais um pouquinho Tô com 300k O de ontem não paguei Paguei a meta de ontem, sim Ah, não Carregamento de bagulho Depois eu pago Mas desde LSD, mano Acho que eu não vou vender Deixa eu mandar mensagem pro Luiz Cadê aí Porque imagina se eu começo a vender Vem por isso Eu dou fuga, eu rodo Vai atrasar o bagulho do... Acho que eu não vou Luizão, eu quero que você fale comigo Em alto e bom tom Como é que vai ser o proceder do bagulho? Não, não, volta lá Voltar Eu tenho que dar um dinheiro pro Américo E aí, Dudu Meu pau no seu cu Safado Vagabundo Dudu Demorou, demorou, demorou Eu volto mais tarde Aí eu te aviso qualquer coisa do CS Ah, tá Tamo junto Rapaziada, vou de AP por hora aí Mais tarde, qualquer coisa eu volto Viu? Tamo junto Já dá um salve Deixa comigo Um beijo, gente Valeu Amém, amém, amém Ô, você vai botar a bola no buraco? Vou botar a bola no buraco, Pedrão Na moral mesmo Vou pegar meu pau e é sarrafo, sarrafo, sarrafo Já falei que era melhor botar só o cabeção que já fazia as fitas, tá ligado? Meio feia a cabeça, parece um cogumelo quando... Sabe aquela explosão nuclear? Molecada, eu vou ir dormir com o RG1, viu? Isso é um privilégio que poucas pessoas têm Nossa, o seu... Puta que pariu Já conseguiu? Olha, é uma máquina mesmo Ah, eu sou sétimo de minha família É uma máquina mesmo Eu sou o Paulinho, caralho Eu tô aqui do lado, aqui no beco aqui Dá licença, senhora, tudo bem? Como é que a senhora tá? Comprou ali o SD, valeu, valeu Ah, tinha aquele negócio que o Mal te falou Você não pode perder a vez Você viu um gringo moscando, você vende, tá ligado? É assim que traficante tem que ser Anda com droga o tempo todo Viu gringo moscando, vende Faz sentido esse aí que o Mal te falou pra caralho Agora minha placa vai quebrar, obviamente Polícia tá vindo Nem vou abusar Não quero nem encontrar essa polícia, cara Ah, ela... Passei no radar Vou fazer o seguinte Ela viu que eu passei no radar Então eu vou voltar pro lado de cá Ah, essa placa vai quebrar, chate Eu não acho que eu nem vou na mecânica arrumar a moto, não Já vou direto arrancar a placa já Vai quebrar essa porra É, já não tá me chamando? Desculpa, eu precisei fazer um negócio Não, eu te perguntei um negócio Você tá no gueto? Tô É, eu vou te ligar Tá Ah, seu sofoqueiro Oh, James Eu não te dei parabéns ontem, James Eu quero te dar um abraço Cadê você? Tô aqui na minha pele contigo Você não vai ver Oh, James Agradecido demais a PT, hein, man Puta que pariu Salvou ali Oh, é isso, é isso, mano Salvou mesmo Porque você arrebentou os caras, né? Ah, arrebentei nada, Paulinho Desceu só deixe, deixe, deixe neles Eu acho que dei três tiros em um É, não tiro fácil Boa, boa Faz relatório lá Valeu, Magnífico Obrigado pelo Prime, irmão Valeu, JP, meu truta Seja bem-vindo, irmão Já pensou se não cai, velho Ô, alguém quer traficar com a minha bate? Tá com placa Eu ia tirar a placa A placa ia quebrar pra ir dormir, tá ligado? Se vocês quiserem ficar com a moto Larga no gueto, Paulinho Firmão Demorou, demorou Eu fico no gueto mesmo Valeu, valeu É nóis Cara, você vai voltar ainda? Vou voltar pro gueto, uai Não, mais tarde eu volto Mais tarde eu volto Ah, tá Vou lá pro AP Tirar um lazer lá Só, só Essa moto tá custando hoje O quanto? Dudu, essa moto aqui Custa 220 mil O valor dela, mais ou menos E eu vou vender Eu vou vender lá hoje, inclusive Essa moto é boa, Dudu Polícia não me pega nem fudendo com essa moto aqui Olha o androide ali Polícia não me pega nem pelo cacete Chate, só pra não perder a moral Espera aquela polícia passar Ó, chate Irmão, apoiar o comércio local Coisa ligeira Tem uns dons ou não? LSD o nome da droga E você, meu brother? Gosta de LSD? LSD o nome da droga Apoia o comércio local Aqui na função Não quer, né? Chate, ó Agora o negócio é nós sesvrair Entendeu? Aproveita a circunstância Aproveita a circunstância Agora nós sesvrair Ó, que fuguinha linda Aquela que eu dei, chate Na moral Vou até assistir o VOD depois de novo Nossa Foi bonita aquela fuga Porque eu tava em muita alta velocidade, mano Ó, joga pra lá Joga pra cá Fez a curva Essa curva foi ruim Nossa, o irmão Poder vender pros caras Do próprio gueto, né? Nossa, a moto tá fumbicada Ó, o gueto Cheio de gente Ah É isso Licinha Ah, a gente pro América Eu acho que você tá devendo O site 500 Oi, mas Mais algumas coisas Que eu acho que Eu não 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 Saiu foda Não Saiu foda Ai Nunca viu o América bonitão igual hoje, velho Na moral Falei isso pra ele hoje Tá bonitão, men Na moral, América Tá bonitinho Virou policial Virou policial Fazer uma lojinha Então É o esquema É o esquema também Oi, eu vou olhar pra Tia Chica, moleque Tem uns bels pra fazer Valeu, metade eu volto aí Oi Valeu, valeu, valeu Tchau, licinha, beijo Tchau Quanto que varitei Bora, chat Bora, chat Sim Tira um cochino aqui Ixi, tem gente aqui dentro Deixa eu dar um oi pra galera Deixa eu chamar Dá licença, rapaziada Como é que vocês estão? Tudo bom ou não? Boa tarde, viu? Não sei o que vocês estão fazendo aí Desculpa atrapalhar, viu? Se eu estiver fazendo barulho Vocês falam pra mim Que eu vou embora depois Tchau, tchau, gente Me liga aí, rapidão Fala comigo Você foi lá na mecânica? Não, não fui Não fui Ah, tá, tá Não, não Tudo bem Porque nós saímos de lá Fiquei com medo disso aí E nós não tá lá Ah, não, é nóis Valeu Obrigado, men Depois eu volto mais tarde aí Falou Entendeu, entendeu Ô, estão deixando bituca de cigarro Aqui na cama da casa da Tia Chica Sacanagem, hein, men Dormi? Não dá pra ouvir o Alceu dormindo, velho Câmera bugada Aí, foi, foi Bora, dormi de bruço mesmo É isso GG, chat Conseguimos levantar um dinheirinho Mano, é isso, meu brother Ai, Tia Chica Desculpa, Tia Chica E aí, Mairão Mano, o negócio é tacar o foda-se Pra zega da polícia Traficar a moda antiga E que ele seja um bão de P1 Pra pegar o pai Porque o pai tá desenrolado Vambora Não ia dar parabéns pra ele Eu volto mais tarde e dar parabéns Eu dei parabéns pro Jamie no offline Uau, o seu que não deu no RP Calma aí, rapidão Deixa eu entrar no Discord Que o Luiz mandou Você jogou o Factorial, Luiz? Eu queria primeiramente Dar uma boa tarde Para todas as pessoas Olá, gente Nossa, eu queria primeiramente E aí, 61, meu parceiro Não? Tamo bem, tamo bem E aí? Não ouviu falando em 61, né? É porque ele te chamou de calango, né? Eu acho que... Ah, mano Que porra de amigo é esse, molecada? Vou voltar pra RP aí, viu? Vocês esqueceram de até meu nome Sacanagem isso aí Você esquecendo seu nome É que tava baixinho Eu sei Seu nome... Eu achei que era o calango mesmo Seu nome é Alcino Francisco de Gouveia Júnior É, nós, Luizão Te amo, tamo junto De Gouveia? Gouveia E você também é Gouveia, meu? É, ele é Eu sou Gouveia, mano Tá de sacanagem É, sim O cara é o Gouveia aqui, mano Ô, molecada Fica ruim Ah, não, mano Chegou todo mundo Fica ruim atualizar o drive Da placa de vídeo Coisa pouca E aí, Métizão, meu parceiro Vou mandar agora na moral Mando aqui pra você Mandando meu flow Mandando agora na função Dizendo pra agora Fazer o mesmo Rapidão Mandando agora na moral Mandando agora na moral Mandando pra tudo Mandando pra tudo Mandando na moral Fica da puta Zero Oi, tio 61 Oi, tio 61 Zero Ah, não Tio 61 de novo, não Oi, tio 61 Eu gosto tanto Que o tio 61 Tchacata, menino Ô, tio 61 É verdade que você faz O uso de ortopesentes Regulamentados? Não, não Não, isso aí É só os que é liberado É só os que é liberado Regulamentário Foi a tia Luína De novo Foi a tia Luína Senão eu vou Obrigado Foi a tia Mas a tia pediu Pra não contar pra ninguém Se eu for falar Com a tia Fala que eu não fui Eu, por favor Pô, eu falei Pra eu falar com ela Que ela fica só fofocando Aquela tia Luína Pô, eu digo Pra tia Luína Pra cuidar da vida dela Viu? Tá bom, eu vou falar Pra tia Pra ela não querer Mais mexer a vida Do tio 61 E aí, ô Vocês estão bem hoje? Ô, eu tô bem E vocês, Mattzão? Melhor agora Que eu tô na sua presença Matt Magretti Aí sim Ô, deixa eu falar pra vocês Eu vou vacinar no sábado Aí eu queria muito Vacinar desse jeito aqui Eu vou mandar pra vocês Mano, os caras estão Vestindo fantasia Pra fantasia Pra vacinar Tão de sacanagem Molecada Eu vou reiniciar meu PC Rapidão com a atualizadora Placa de vídeo aqui Vai lá Beleza É nóis Bora, chat Web rolezinho na moral Vamos jogar um golfit Mano, você sabe que golfit Eu sou profissional E eu sempre ganho, né? Então já, já, já Já faz a expectativa Mano, legal, velho Agora eu acho que eu quebrei A minha mente, velho De medo da polícia De verdade mesmo Mas assim É aquela fita Os policiais não queriam Traer ride Eu vou traer ride Dez vezes mais Porque eu não quero rodar Eu vou dar a vida Nas fugas Porém, quando eu rodar Eu tô fodido Mas pega nada Foda-se, caguei Se eu conseguir ganhar 30 E rodar a cada uma semana Perdendo 15 Tô no lucro Então é nóis Nossa senhora Meu PC ligou Mas o DPI não carregou ainda O software no Abril Fazer os caras comer poeira Mano, essa fuga que eu dei agora Foi da hora demais, velho Na moral mesmo, mano Foi, eu tava Tipo assim Por que que eu falo Que foi uma fuga legal Porque eu tava andando Muito rápido, tá ligado Você virou divergente É, eu virei divergente É isso exatamente Deu vacinar com essa máscara aí Se você for viado Eu acho legal Você ser viado Qual que é o assunto? Já te passei Já te passei Meu endereço, velho Gente, eu voltei Eu tô felizão Mano Mano Alô Alô Como é que você tá? E aí, coisa boa Viver na vida Daquele jeitão brasileiro ou não? Caralho Pode o Homem-Aranha Pode o Homem-Aranha virar o Homem-Jacaré também? Não, não, não É Orb Effect O Orb Effect serve pro LOL também O Homem-Aranha, né? Ô Luiz Existe o termo Orb Effect no LOL? O que que é isso? Orb Effect é quando É no Dota, por exemplo Quando um item que tem uma animação Um item que tem a função X Quando você usa o outro item Que tem a função outra Eles não se casam, tá ligado? É um item que não combina com o outro Então não vale a pena você fazer Na mesma build esses dois itens Ah, sim O que que você tá puto aí mesmo? O que que é puto, velho? Passivo ou ativo único, né? Isso Fiquei meio bravo, mano Não, sim, sim Tem no LOL Tem no LOL Fiquei meio bravo Falar real pra você que eu fiquei bravo Foi mal, foi mal, rapaziada Fiquei bravo Não, acontece Gente, eu fiquei sabendo Ah, ficou sabendo, Luiz? Agora você vai ficar passando Joga na roda, joga na roda Que vai ter uma galera pra jogar aí, mano Eu fiquei sabendo que vai vir Calango e Fel É true? Ixi, essa galera Calango chega às oito só Não, Calango ele vive a vida do jeito que ele tem que viver Maluco O Calango vai dar uma atrasadinha Que eu vou vacinar amanhã Confirmado Boa, 61 Nice Tamo junto nessa aí, ó É isso, mano Oficialmente confirmado aqui Gente, eu vou ver um negocinho aqui no segundo de avó Era só um reú... Chat, bora ver a fuguinha aqui no ex-demo aqui rapidão Bora ver a fuguinha? Bora ver a fuguinha? Não tem munição, Pedro Ah, é, aqui é a hora que o Pedro tá fazendo de ajuda Ninguém tá querendo... Respeitando o senhor Aí, fui pego em fragante, ó Não tinha nem o que fazer, Chat Não tem como não, me pegou no fragante É, não tinha nem como trocar ideia Ali eu ia rodar Fica aí, Will Fica aí que eu me viro Vamos analisar a fuguinha A moda antiga, hein Que se foda Foi uma das fugas mais da hora sua Eu também acho que foi Eu também acho que foi Foi uma fuga porque eu tava rápido, né, mano A BRC vai freando Aqui, Chat, os polícias emocionam, ó Eles querem varar muito rápido Eu não vario, eu varo devagarinho Porque eu não quero fumbi com a moto Na moralzinha, ó Sem fumbi com a moto Ó os caras varando por cima, ó Olha lá, tamanho do pulo, os caradão O outro caiu, o outro caiu Ah, não caiu, não A voz do zero fica diferente, parece Ah, mano, é porque, tipo assim O VOD vai lupando Se o VOD for lupando Parece que tem um negócio na Twitch Que a voz vai afinando Acho que nós não temos munição, Pedro Pior que eu tô de bike, mano Nossa Estão em que lojinha Ó, Chat, até aqui a fuga tava bem tranquila, hein Comigo já aconteceu isso aí umas várias vezes, velho Fuga bem na moral Fuga na moral Aqui eu nem compito com a BF Aqui eu só tô marcando território Mano, aqui eu tentei inventar moda, tá? Esse retorno que eu fiz foi inventar moda Nossa, eu fiquei com medo de derrubar o polícia até Porque a intenção minha era fazer ele passar reto Eu fui lá e meio que entrei na frente dele Sem querer Não, eu acho que não tem Essa que é a fita, Will Chate, vamos tentar aquela fuga lá Ó, até aqui eu tava safe, meu chate Nessa fuga aqui eu tava jogando safe ainda, hein Eu não consigo te ajudar Eu não tenho, men Desculpa Ó, Chat, até aqui a fuga tá bem tranquila O bom é que o zero não emociona mais na fuga Ah, às vezes sim, né Chate, vamos começar, vamos começar Aí ó, comecei a trahaidar, comecei a trahaidar a partir de agora Agora é fazer zigue-zague, ó Vem pra cá, vai pra lá Dá a volta O bom é que eu sei pra onde eu vou A polícia não sabe, então a vantagem é sempre minha na direção Agora é a hora, Chat, ó Essa aqui, a parte foi bonita, ó Olha, velho, o peãozinho liso, o peãozinho liso Já era, deu fuga, deu fuga Dei a volta, ele não me pega, chate Ele tá nas minhas costas GG, brother O peco, olhando agora assim, não foi uma fuga tão pá não, né, Chat? Foi uma fuga de boa até Me respeita, meu brother Vocês ficam malucos com o Alceu no PU, seus broxa? Claro que dei É, não foi tão assim Vocês acharam que legal? Não, foi legal, mas não foi... Se pá que eu já dei fuga de corno Ou não, também, não sei